A Mora Miura, se tu entrou nesse vídeo, provavelmente tu quer saber aí se a Mora Miura funciona, se a Mora Miura vale a pena tu adquirir e eu vim aqui pra te dizer tudinho sobre esse produto, te relatar aí a minha experiência pra te tomar a melhor decisão não só eu tô fazendo uso como algumas pessoas aqui e teve uma pessoa aqui que falou algo diferente, então eu quero relatar pra vocês fica comigo até o final do vídeo que eu vou falar tudinho sobre a Mora Miura e aí tu vai decidir né o site oficial da Mora Miura tá na descrição e no primeiro comentário bom, primeiro eu quero te dizer como eu conheci a Mora Miura, pessoal eu tava ali no Instagram, né, dando uma olhadinha no meu feed, olhando as fotos, vídeos, enfim e me deparei com um anúncio sobre o Amora Miura primeiro momento não me chamou muita atenção, mas quando eu fui rolar ali eu vi que falava em menopausa bom, se tu já tá sofrendo na menopausa ou como eu, pessoal eu ainda não estou mas eu já tenho sintomas há muito tempo, tá, porque eu já desde cedo já menstruava então o médico diz que geralmente esses sintomas começam muito mais cedo isso aconteceu com a minha mãe, aconteceu com outras pessoas da família aqui em casa então já começam os calorões e o pior de tudo é que tu não sabe o que que tá acontecendo uma explosão de hormônio, eu não sou especialista pra dizer se é falta, o que que acontece eu sei que parece um vulcão, né tu fica irritada tem umas mulheres que tem todos os sintomas, eu sou uma que eu tive quase todos tem algumas que tem um pouco e o engraçado é que eu ainda não estou, mesmo estando com a idade ali, o médico diz que não estou mas os sintomas são horríveis principalmente calorão, irritação tu tem um certo desânimo, sabe diferente, assim, de outras coisas eu não sei te explicar e claro que é uma mudança, né é um vulcão que tá acontecendo contigo a mulher, ela tem esses né, esses momentos na vida quando começa, quando tem filho e aí mais a menopausa, né mas claro que é o início de tudo tem outras coisas boas acontecendo tu já tá numa idade que tu já sabe mais coisas, né então, falando mais ali sobre a Amora Miúda começou a me chamar atenção porque falava em menopausa e eu entrei na página, pessoal mas fiquei um pouco apreensiva como eu trabalhei muito tempo na área da saúde eu falei com um médico, uma ginecologista que trabalhava comigo e perguntei e ela conhecia, tá e me recomendou o Amora Miúda funciona mesmo de verdade, tá pessoal primeiro, né tem que fazer uso dele corretamente ele vai te aliviar o estresse a irritação ela também me falou que a Amora Miúda iria melhorar a minha insônia e sim de um tempo pra cá eu comecei a ter noites bem perturbadas me acordando a noite toda é muito ruim então várias disfunções eu comecei a notar a minha pele tava ruim é uma soma de coisas e a minha amiga a minha gineca a Beatriz né falou que sim Amora Miúda né e essa aqui que eu tô dizendo pra vocês em específico a Mais Vite né é que realmente funcionar só ela me lembrou um detalhe aí que tem alguns lugares na internet que às vezes divulgam Amora Miúda e não é oficial e aí ela compartilha o link comigo mas depois eu passo pra vocês eu quero relatar mais pra vocês que em 30 dias eu já notei uma diferença enorme tá mas depois de 3 meses que sanou todos os meus sintomas ruins então como eu tô falando pra vocês que várias pessoas aqui da minha família tem feito uso claro que depende de organismo por organismo né algumas sentem mais rápido ali o alívio né umas sentem do estresse é insônia então cada uma tem só que uma coisa que eu preciso relatar que eu indiquei pra uma prima minha e ela já fazia o uso ali da Amora Miúda 30 dias sem notar nenhuma diferença e eu achei estranho porque eu ali já comecei a notar já começa a notar alguns benefícios já no início e aí claro vai passando mesmo que dependa de organismo por organismo e eu imaginei ela ela aumenta a tua ingesta de água porque o produto é muito bom ele é aprovado pela Anvisa tá ele não tem nenhum efeito colateral a minha ginecologista aprovou o produto então é muito difícil ele não dar certo fiquei com aquilo na minha cabeça quando eu comecei a conversar mais sobre o assunto com ela eu descobri que ela não fazia o uso da Amora Miúda corretamente pessoal aí não tem como fazer milagre né o Amora Miúda funciona mas tem que fazer o uso no mínimo 3 meses e corretamente como diz tá eu vou deixar então a página oficial que a doutora compartilhou comigo e tem o depoimento de outras mulheres também e aí tu vai tomar a melhor decisão tá aqui na descrição e no primeiro comentário um abraço e fica com Deus e eu não tenho que fazer milagre né Vamos lá.